Quem dera até você me dói Me dói, cheguei Quem dera até você de novo De novo chegando Quem dera até você de novo De novo chegando Gostoso é o mesmo do meu cabelo do mar Já fuzendo a rede, já pega o ladinho, já vê o pilar Boa, boa, foi tão desejo ser tudo que tinha Mas quem é que não sou de saudade do teu Que for tão feliz? Quem dera até você de novo De novo Quem dera até você de novo De novo chegando Quem dera até você de novo De novo chegando Quem dera até você agora De novo chegando Gostoso é o mesmo do meu cabelo do mar Já fuzendo a rede, já pega o ladinho, já vê o pilar Boa, boa, foi tão desejo ser tudo que tinha Mas quem é que não sou de saudade do teu Que for tão feliz? Chega, bom! Genival acerta! Obrigado! Olha, meu irmão, tá pra ouvir Aí, Genival, de pé, Genival